Olá, família do meu canal Cairo Jardim. Atenção urgente para as novidades da Grande Conquista. Você vai saber aqui nesse vídeo como vai funcionar a dinâmica desta semana. Antes de eu te contar tudo, eu peço para a galera deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bom, família, na noite de domingo foi gravado o Falando na Cara. Joguinho da discórdia que acontece sempre domingo à noite, mas que é exibido segunda-feira. E Tiago Servo, por ter sido apontado muitas vezes como o domador, já que era uma dinâmica como um circo, tinha um equilibrista, o domador e o palhafa, Tiago Servo sofrerá uma consequência escolhida pelo público. A consequência, claro, será revelada somente à noite, amanhã, segunda-feira. Mas atenção torcida do Tiago Servo, pode ser uma consequência boa ou pode ser uma consequência ruim. Vamos aguardar para ver o que é. Mas ao final do programa de hoje, que foi exibido na tela da Record, Mariana Rios revelou que amanhã os donos irão assistir três vídeos. Isso mesmo, Suíta e Vitória, inclusive que se alfinetaram durante a atividade, vão ter que assistir três vídeos que prometem botar fogo na mansão. E além disso, a apresentadora Mariana Rios confirmou que a zona de risco essa semana será quádrupla, assim como foi semana passada. Lembrando que na terça-feira é formada a zona de risco, tem a consequência do Tiago Servo, quatro pessoas vão para a votação, quarta-feira, no começo do programa, As três mais votadas são salvas e logo em seguida disputam uma prova da virada. Quem vencer escapa da votação e indica alguém para o seu lugar. E aí, na quinta-feira, é eliminada a segunda pessoa da semana. Ou seja, zona de risco quádrupla, duas pessoas sendo eliminadas novamente. E eu te pergunto o seguinte, caso o Tiago Servo esteja na votação pela consequência, você é fica-servo ou você é fora-servo? Diga para mim nos comentários, inscreva-se no canal e deixe o like.